Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de falar para vocês hoje uma alternativa para usar o AutoCAD. A gente tinha, até o ano passado, o DraftSite, daquela empresa que fazia o SolidWorks. Só que aconteceu, o DraftSite deixou de ser gratuito, quer dizer, ele tinha uma versão gratuita, foi descontinuada, agora só paga. Então eu descobri esse CAD genérico chamado NanoCAD, tem a versão paga e tem a versão gratuita. Então você vai vir aqui, vai digitar nanoCAD.com, vai vir aqui no Produtos, NanoCAD, está vendo? Aí você vai vir aqui e vai fazer o download, tá? Você vai vir fazer o download. O download vai estar aqui, Download Free Trial. Clica aqui, e aí você vem aqui, o NanoCAD, que é esse aqui. Clica aqui, clica aqui, download, a última versão 5.0 em março de 2020. Digita seu nome e seu e-mail, aí você vai clicar em download e ele vai fazer o download. Aí você vai instalar ele e vai abrir. Ele tem esse ícone aqui, ó. Quando você instalar pela primeira vez, ele vai pedir para você criar uma chave de acesso. Então você vai digitar, vai aparecer uma tela inicial aqui, pedindo para você, você vai dar o activate, registro. Aí vai entrar no site e aí você digita seu e-mail e seu nome. Aí ele vai te mandar no e-mail um código. Você fecha, abre o NanoCAD de novo, cola a chave de acesso e pronto, está liberado, tá? Então aqui ó, quando você abre o NanoCAD, ele é bem parecido com o CAD, com a interface clássica do AutoCAD, né? Então, você pode vir aqui, ó, novo, tá? Ó, ele vai abrir um arquivo para você. Ele carrega um pouquinho. Eu reparei que os comandos são muito parecidos, mas a maioria é idêntica, tá? Então, por exemplo, ó, eu gosto de deixar o cursor grande, eu já vim aqui em options, né, digito options. Ele muda um pouquinho. Agora, cursor aqui ó, tá vendo ó, cross-sert, eu coloquei 100, né, porque eu gosto. Eu dou um OK. Aqui embaixo já mostra as coordenadas, ó, o snap, você clica com o botão direito aqui ó. Ó, objectic snapping, ó, tá vendo ó, eu coloco tudo, tá? Então, ele é bem legal, tá? Ó. Então, aqui pessoal, você tem a opção de, aqui ó, salvar cor, tá vendo ó. Ó, tem as mesmas, só tem AutoCAD 2013, mas você pode salvar em dwg, dxf, né, dwt também. E os comandos principais, ó, l de line, ó, c de círculo, tá vendo ó, x de extend, tá vendo ó, t de trim, tr de trim, tá vendo ó. F de fillet, tá vendo ó, aqui ele dá o raio, eu quero o raio zero, então é muito parecido, né. É, é, é muito parecido com, com, com CAD, né. Ó, tá vendo ó, ele já dá até uma cota aqui ó, também. Então, pra verificar a aplicabilidade dele, eu vou fazer agora aqui um exercício do zero, a kitnet, pra ver se é bom mesmo, tá. Então, vou testar ele. Então, eu já tenho aqui a kitnet, tá, que eu dou pros meus alunos no curso técnico. Vou pegar aqui o, o KCAD, então a primeira coisa que eu faço, vou digitar os comandos na mão, pra ver se tem. Vou, a kitnet, ela tem vinte e cinco metros quadrados, só desenhando em centímetros. Então a primeira coisa, units, né, enter, ó, ali tem opção, vou colocar centímetro, duas casas depois da vírgula, ok. Vou digitar o save as, né, pra salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou salvar como kitnet. Então, enter, beleza, já salvou. Então, vamos testar aqui a poliline, vou digitar PL, enter. Vou clicar aqui, F8, vamos ver se o F8 funciona. Cadê o F8 aqui? Não tenho, aqui ó, orto. É que meu notebook, ele tem a opção do FN, então não funciona. Então aqui ó, vamos lá. Aqui ó, liguei o F8 aqui, então vamos lá. Então, PL, né. Vamos digitar 500. 500 pra baixo, 500 pra cá. E aqui ó, o endpoint aparece, beleza. Agora vamos dar o comando F7, vamos ver se ele funciona. Tá pedindo a distância, dez centímetros que é a parede, pra dentro. Beleza. Vou dar o comando explode, será que ainda funciona? Funciona, x, né. Agora vou fazer aqui a parede do banheiro, que é 200, né. Offset, 200. E vou fazer aqui a parede horizontal, que tem 1,20. Ele é um pouco travadinho. Ele lembra muito o K de 2000 ou 2002, né. Então, offset. Agora vou fazer outra parede aqui. Aí aqui line, eu pego aqui 30, né. Que é essa rebarbinha. 10. Aí eu vou dar o comando fillet, vou colocar 0 aqui. Ok. Aí aqui é diferente, eu seleciono aqui. Seleciono aqui. Ó, fez. Agora vamos dar o trim. Esc também funciona. Trim duas vezes pra cortar, ó. Também funciona. E é legal que aqui do lado de esquerdo, né. Igualzinho, ó. Comandos de criação, comandos de edição. Beleza. Vamos fazer aqui a boneca do banheiro. 10, né. Offset, 10. Extend, dois enters. Também funciona. Trim. Corta. Offset, 60. Porta. E é legal também que quando você digita o comando, ele põe a lista, né. Então aqui eu vou fazer uma portinha. 60, né. Círculo. Comando trim. Beleza. Agora vamos fazer aqui, né. Offset, 10. Extend aqui. Trim aqui. Offset de 80, né. Que é a porta. Trim. Agora vamos fazer aqui a folha da porta. 80. Ó, ele também pega todos os os snaps, né. 80. Círculo. Comando trim, dois enters. Prontinho. Vamos fazer agora. Vamos mover ele aqui, ó. Mover. Pegar aqui. Vou digitar 0,0. Comando id. Funciona? Funciona. Comando id. É, o move não tá funcionando. Ah, ó. Quando você digita vírgula aqui, ó que legal. Ele já entende que é ponto, ó. Ó. Ele já entende que é ponto. Então, o vírgula aqui do teclado numérico, ele entende que é ponto. Interessante. Então, vou digitar 0,0. Agora sim. Beleza. Ó. Duplo click também funciona. Vamos fazer as janelas. A janela aqui de cima, eu não tenho a medida dela. Eu vou considerar 1 metro e... 1 metro. 1 metro. 1 metro. 1 metro e 10. Então, vou pegar o midpoint aqui. Então, offset 50. Ela não tá indo. Ó. Ela não tá indo. Agora foi. Só que eu acho que... Vou deixar maior. Vou deixar com... 1 metro e 20. Offset 60. Ele não pega, não tá pegando, ó. Pra cá. Agora sim. Vou dar o trim. Beleza. Faço retângulo. Comando rec. Beleza. Line no meio. Depois eu vou criar os layers. Então tá aqui. Aqui já tem a janela. Agora vamos fazer aqui. Aqui eu sei que tem 96. Cada espaço. Vou fazer uma linha aqui pra auxiliar. Então, offset 96. Pra cá. Ó. Eu percebi que quando você dá offset. Você não pode deixar o cursor na linha. Você tem que clicar o cursor um pouco pra fora. Pra cá. Pra cá. Beleza. Então eu vou ter uma janela aqui. E outra janela aqui. Vou fazer o comando rec. Aqui. Vou fazer o comando rec. O comando rec. O comando rec. Opa. Aqui. Elase. Comando rec. Aqui. Eu vou fazer um line. Aqui. Ele pega o midpoint também certinho. Eu percebi que ele não é tão fluido como o card. Ele é um pouco mais travado assim. No zoom. Então beleza. Fiz aqui. Não vou colocar as peças sanitárias. Vou criar o texto. Vamos lá. Comando MT. Tem. Multipli-text. Tem ó. Fazer um retângulo. Olha que legal ó. Tamanho 10. Aqui. Vou escrever então sala. Eu dei essa fonte. Vou colocar uma fonte arial mesmo. Vou escrever sala. Clico fora. Vamos vir na propriedades. Vamos ver se dá pra mudar o estilo ó. Mid-center. Tem ó. Que legal. Vou explodir. Ó. Transformou no texto comum. Onde está ST. Ó. Estilo do texto. Dá pra criar. Criar mais um aqui ó. Vou colocar como texto. Aqui a fonte. Arial. Close. Então aqui eu seleciono o texto. E mudo pra texto. E mudo pra texto. Aqui eu vou colocar como centro. Tô presumindo que aqui é na escalão pra 50 né. Então. Deixa eu maximizar o desenho aqui. Que eu não vou usar mais a. O PDF. F. Então vou desligar o orto. Então aqui. É a sala. Desculpa. A sala é aqui. Copy. Que eu vou colocar como. Ó. Quando você clica duas vezes ó. Aqui ó. Aparece uma caixinha. Então vou digitar. Banho né. Banheiro. Copiar. Que é o dormitório. Dorme. Cozinha. Cozinha. Beleza. Agora vamos criar os layers. Os layers. Vamos digitar aqui. Layer. Aqui ó. Aparece. Então. Aqui é o layer novo né. Então vamos colocar lá. Alvenaria. Então alvenaria. Linha grossa. Ciano. Line weight. Vou colocar. 05. 07. Depois. É. Esquadrias. Esquadrias. Eu vou colocar. Amarelo. Vou colocar. 02. E por último. Texto. Texto. Eu vou colocar. E vou colocar. 0. Blue é 5 né. 05. Luciano aqui na verdade é 04. E vou criar mais um layer aqui de hachuras. Hachuras. Vai ser o layer. More color. Olha. Igualzinho. Deixar um layer claro. E espessura. Eu vou deixar na espessura 09. Close. E agora vamos colocar aqui. Mudar o layer pra. Governaria. E vamos tentar usar o pincel. Que é o comando MA. Vamos ver se funciona. Não funciona. Então cadê o pincel aqui. Vamos ver se a gente achou. O pincel aqui ó. Aqui ó. Pode ficar barra flutuante. Cadê o pincelzinho aqui. Não tem o pincel. Aqui ó. Ele aqui ó. Não delete. Engraçado. Não tem o pincel. Aqui ó. Só que aqui aparece ó. Match. 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 Então. Eu clico aqui. E vou embora. Agora. Acho que esse azul é o original que fica né. E aí eu pego aqui. Aqui. Leir amarelo. Leir amarelo. Colocar tudo amarelo. Aqui também. Aqui também. Esquadrias. Certo. E aí. Ah. Ficou faltando aqui né. Pegar o line. Aqui. Em cima das pincel. Tem que ter uma. 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 Uma linha. De alvenaria. Engraçado que quando você digitar M. E põe o cursor. Ó. O cursor some. Aqui ó. Match properties. Então eu vou pegar aqui. O azul é o que eu mudei. Da impressão que. Estava pegando. De outra. Propriedade. Mas não é. Aqui ó. Aqui. Aqui. E aqui. E vamos pegar o texto. Vamos ver se tem a opção de select similar. Ó. Select tem ó. Não. Select all. Não. Não tem. A opção de. Select é. Não tem. Select similar. Não tem. Texto. Então tá bom. Vamos testar a chura. Então. H. Enter. Ah. Estilo clássico. Então aqui eu vou colocar. O. Sólido. Pick point. E vamos lá. Aqui. 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 E aqui. Aqui. Não preview. Beleza. Essa linha aqui eu apago. Aqui. E aqui. Essa linha aqui. Na verdade. Ela é. Alvenaria. A chura some. Quando você. Ó. Alvenaria. Vou colocar no leiro. A chura. Ó. A chura some. Então tá. Alvenaria. Tal. Vamos colocar um. Um piso no banheiro. Então vamos lá. H. Fazer uma linha ciliar aqui. Só pra. Pegar a chura do. Do piso. Tá. Então aqui. Então aqui. Aqui. Vamos escolher uma chura. Nossa. É idêntica. As churas do card. Incrível. Eu vou pegar essa chura aqui ó. Quadriculada. Canta aqui ó. Net. Ok. Picpoint. Dá um preview. Muito grande. Então vou colocar aqui. Cinco. Muito grande. Vou colocar aqui. Vou colocar dez. É. Tá bom. Dou um ask. É. Dou um ok. Prontinho. Aí eu venho aqui. Mudo a chura também pra. Aqui eu vou colocar uma chura. Aqui eu vou deixar um pouco mais. Zero. Quatro. Pra deixar ela mais grossa. Apaga essa linha. Então vou deixar essa linha. E vou deixar ela num layer. Vermelho. Pra ficar fininha. E pronto. Tá pronto. Agora vamos configurar. Aqui tem um layout a quatro. Vamos criar uma viewport aqui. Vamos ver. Então. View. Aqui ó. Caramba. Ele. Ele tem um problema. Quando você. Digita. Aqui ó. Viewports. Viewport. Ok. Vou criar aqui. Viewport. Ó. Aí aqui eu vou na propriedades. Tamanho dela. Então ela vai ter. Rate. Duzentos e noventa e sete. Por. Duzentos e dez. Certo. Entra aqui. Vamos digitar a escala. Zoom. Vamos digitar aqui. É. Mil. Vamos ver se funciona né. Barra. Cinquenta. XP. Não funciona. Então aqui ó. Custom Scale. Na verdade aqui é. 20. Estranho. Ponto 2. Por que ponto 2. Então tudo bem. Vamos deixar assim mesmo. Vamos imprimir. Vem aqui no plot. E. Vamos ver. Vamos colocar. Preto e branco. PDF. A4. Vamos colocar um. Extend. Portrait. Escala de um para um. Center. Vamos dar um preview aqui. aqui. É. É. Razoável né. Vamos colocar aqui. No RB CAD. Que é o. A pena que eu já criei. É. Bem melhor. Beleza. Engraçado. Que aqui. Pessoal. Geralmente. No CAD. Em milímetros. Aqui. Não sei. O que ele fez. Que ele está considerando. Como se fosse. Um para um. Vou colocar aqui. Barra. Cinquenta. Vai ficar bem maior. Ponto 2. Quer dizer que está na escala. Um para. Que estranho. Ah não. É que está em centímetros. É verdade. Se eu tivesse desenhado. Em metros. Seria 20. Mas está em centímetros. Tá certo. É. Seria 20. 20 dividido por 100. Dá 0.2. Tá certo. Então é isso pessoal. Eu achei interessante. Esse. Essa alternativa aqui. Vamos fazer o PDF. Acho que dá não colocar em uma escala maior. Vamos selecionar aqui. Vamos tentar colocar em uma escala. Espetor. Que é o propriedades. Vamos colocar então. Escala 1. Para. Cinquenta. A próxima escala. Seria a escala. 1. Para 25. Então. Seria aqui. Na verdade. 1. Para 50. Então. Seria. Escala. 1. Dividido por. 20. Né. 1 para 25. Então. 0.4. Na verdade. Bem melhor. Acabou certinho. Beleza. Então. Vamos imprimir aqui. Dar um preview. Aí. Aqui. Beleza. Clica aqui na impressorinha. Para imprimir. Aqui. Ele pede para salvar. Downloads. Vou salvar aqui em downloads. Salvar. Vamos ver como é que fica. Ok. Vamos ver aqui na pasta. Downloads. Ó. Já abriu ó. Olha que legal. Já abriu ó. Só que ele deixa uma marca d'água né. Mas ó. Tá ótimo pessoal. Tá excelente. E o melhor hein. Um bônus. Dá para você carregar lisp aqui ó. Ó. Quer ver? Vou fazer um teste aqui ó. Vou fazer um. Um retângulo. Quer ver? Vou abrir um arquivo novo. Quer ver? Units. Vou colocar metros aqui. Não é melhor. Vou abrir um arquivo novo aqui ó. Novo. Aqui no novo ó. Ele está carregando. Tá. Units. Vou colocar em metros aqui ó. Metros. Metros. Certo. E aqui ó. Vou carregar. Aqui ó. A1. Vou colocar no A1 aqui. Tá. Vou fazer uma. Uma. Vports. Ok. Vou criar uma aqui mais ou menos. Tá. Beleza. Aí aqui ó. Eu vou selecionar aqui. Vou colocar na escala 1 para 1000. Na escala 1. E vamos ver se tem aquele comando. De você jogar. Do layout. Pro. 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 Vamos ver se funciona Malha Close Vamos ver aqui Malha Carregou 1 Intervalo 100 Altura do texto 2 Primeiro vértice Aqui Segundo vértice aqui Terceiro aqui Quarto aqui Não funcionou Mas tudo bem pessoal Já é uma grande coisa desenhar Normalmente Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Fica alternativo para quem não consegue usar o AutoCAD E aí Até a próxima